Pra onde? Depois desse culto, Jesus vai sofrer no frente Nesta vez Depois de você, não esqueça a praça de glória Faça barulho de quem vai ir pela peste da minha nação Mãozinha pra cima porque eu vou profetizar Ó, mas atenção Quando você é a sua tomão, você vai dizendo É pra mim Sim ou não? Quando eu terminar de profetizar, você vai sair no chão e vai fazer assim, ó Peguei! Entendeu? Mãozinho pra cima No caminhão aí também Vamos lá Aqui do lado Bora Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem de um corpo pro país Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar Onde você foi infeliz Porque até agora não deu certo, se prepara que o milagre acabou de começar Vai ouvindo aí, Jesus pegando, tem milagres que pegando, quando tudo se desistiu Depois do tudo... Depois do tudo você vai ver Depois do tudo você vai ver Depois desse culto Depois desse culto Eu já sei até o hino que tu vai cantar Pera Que hino, Samuel? Pera Mas quando eu pensava que estava só Quem? Todo poderoso aparecia Mais um instante Renovava as promessas E lembrava do que ele fez